Eu quero ouvir só mais de vocês, só mais de vocês Vamos poder dar bem Nesta vez que vem Vamos poder dar bem E o que? Nesta vez que vem Muito obrigado pela presença de vocês Vamos poder dar bem Nesta vez que vem Vamos poder dar bem Nesta vez que vem Nesta vez que vem Vem pra me abraçar e não usar Prazer pra esse emprego que eu quero Pode fazer com esse emprego que eu quero Pode fazer com esse emprego que eu quero Eu quero dizer seu prefeito Henrique Todos os servidores da prefeitura Mariano Quarto, Produções e Eventos Secretaria da Cultura Selma E ele é tanto que eu quero ver Vem prazer 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 Muito obrigado a ver Vem prazer Vem prazer Vem prazer Vem prazer